Olá pessoal, bem-vindos ao canal novamente. Agora a gente está aqui em São Pedro do Butiá para conhecer o moramento que tem a mesma altura do Vista do Redentor do Rio de Janeiro. Santo São Pedro, Butiá, é por causa do nome da cidade, Butiá. Então ficou São Pedro do Butiá. É a altura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Um lugar muito bonito, um parque muito bonito. Uma praça com oliveiras. Um lugar muito legal aqui. Tem São Pedro do Butiá. E aqui a gente tem uma casa antiga de 1925. Um lugar muito lindo. Ok. Recebo aumba. Um lugar muito bonito. Um lugar muito lindo. Então aqui nós estamos dentro do quarto que pertencia as partas da antiguidade 1920 aqui tem algumas fotos então também da época é como eu faltei essa aula de história gostaria que vocês comentassem aí no vídeo de quem pertencia a casa aí aqui é o outro quarto Então olha gente essa imagem de São Pedro ela tem aproximadamente 30 metros de altura tem acesso por dentro dela até o topo só que eu não vou fazer essa caminhada não hoje o dia está muito quente e a gente tem mais alguns lugares para ir então é um lugar muito bonito vários santos e ali em frente onde a gente estava então é um museu funcionava a primeira escola que tinha na região aí ó primeira turma que se formou em 1944 e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me passou a informação Aqui é o mapa do Rio Grande do Sul Olhando de baixo assim a gente não tem noção O que é Então aqui O mapa do Rio Grande do Sul Essa parte Significa a campanha No nosso estado Então ali em frente Noroeste das missões Onde fica as ruínas de São Miguel Então agora a gente vai para o outro lado Do São Pedro Mostrar a outra parte Do mapa do Rio Grande do Sul Isso é uma coisa muito interessante Eu não sabia que existia isso aí Me passaram agora essa informação Como a gente está fazendo Essa filmagem de baixo A gente não tem uma noção Que seria o mapa do Rio Grande do Sul Mas é muito interessante Muito bonito Aqui em frente Está simbolizado A Lagoa dos Patos Vocês podem ver na imagem Nas placas E mais em frente ali É a Serra Gaúcha É Boliza a Serra Gaúcha Então é uma coisa muito interessante É o mapa do Rio Grande do Sul Mais no fundo ali Tem uns dizeres Que eu vou puxar um pouco a imagem Aqui para mostrar Para vocês Nossa gratidão A todo povo gaúcho Então a nossa gratidão A Lagoa dos Patos A Lagoa dos Patos A Lagoa dos Patos A Lagoa dos Patos